Olá, neste vídeo vamos falar do final do Reginaldo, o pai da Celina e da Graça, na novela Chocolate com Pimenta. Bom, Reginaldo, durante a novela, ele foi muito cruel com sua filha Celina. Já na reta final da novela, ele pede perdão a Celina por tudo que fizer a ela. E também na reta final da novela, após Aninha recuperar a sua fábrica de chocolate, Aninha dá para ele um emprego na fábrica. E no último capítulo da novela, ele pede Roseli em casamento. Então, o final de Reginaldo na novela foi que ele pediu perdão para Celina por tudo que fez a ela, ficou com um emprego na fábrica de chocolates e casou-se com Roseli, a diretora da fábrica. Bom, o que vocês acharam do final do Reginaldo? Comentem aí, se inscrevam no canal se gostaram do vídeo e deixem o seu like. Obrigada e fiquem com Deus! Obrigada e fiquem com Deus!